Olá alunos, eu sou o professor Lenilson, vamos nessa aula aprofundar um pouco mais o nosso estudo em funções, onde estaremos estudando o gráfico de uma função, como é que ele é para ser uma função, estaremos estudando também o domínio de uma função, crescimento, decrescimento, estudo do sinal, tudo isso a partir dos gráficos, ok? Então vamos começar, é uma aula de continuação, onde estamos resolvendo o exercício do livro de Manel Paiva, Matemática 1, vamos lá, questão 26, que se encontra na página 134. Os gráficos abaixo apresentam três retas, a reta R, a reta S e a T, a R no primeiro, a S no segundo e a T no terceiro. A reta R está horizontal, o eixo X, a reta S vertical, 4Y e a reta T inclinada, né? A reta R representa uma função de R em 4, R seria o domínio dos reais em 4, imagem 4? Sim ou não é por quê? Bem, vamos imaginar o seguinte, quem é a imagem do 0? A imagem do 0 é o 4, a imagem do 1 é o 4, a imagem do 2, do 2 é o 4. Cada elemento do domínio possui uma única imagem, a imagem sempre é o 4, né? Então por esse motivo é uma função, cada elemento do domínio, que é X, possui uma única imagem. Então é uma função, cada elemento do domínio possui uma única imagem. B, a reta S representa uma função de 10 em R, agora eu só uso 10 no nosso domínio, no eixo X, em R, qualquer R no caso do eixo Y, nosso contradomínio. Por quê? Olha, quem é a imagem do 10? Eu botei imagem do 10, qualquer número negativo, quantos são aqui? Infinitos, o 0 também e qualquer número positivo, tá? Porque todos eles estarão ligados ao eixo Y. Sendo assim, o 10 possui quantas imagens? Infinitas. E pode possuir para ser uma função? Não. Para ser função, cada elemento do domínio, cada elemento do eixo X só pode possuir uma única imagem. Então o 10 está com infinitas imagens, então não é uma função. Reta C, a reta T representa uma função de R em R, e por quê? Bem, vamos pensar aqui no 0. Quem é a imagem do 0? A é o menos 5. Quem é a imagem do 1? Alguma coisa aqui depois do menos 5. Quem é a imagem do 2? Alguma coisa aqui acima do menos 5. Quem é a imagem do 9? A do 9 é o 0. E do 10? A imagem do 10, se eu subo aqui na função, vou olhar para cá alguma coisa acima do 0. Então cada elemento do domínio possui uma única imagem, tá? Então é função? Sim. Cada elemento do domínio possui uma única imagem. Uma outra forma de você ver se é função, imagina que eu pego uma régua, coloco essa régua aqui, vou traçar uma vertical, olha. Uh, cortei. Cortei a função, a R reta R, quantas vezes aqui é a função? Uma vezinha só. Ah, então é função. Qualquer lugar que eu quiser cortar ela aqui na vertical, só corta uma vez. E agora? Se eu for cortar aqui na vertical a reta S, eu vou cortar em infinitos pontos, infinitas imagens, logo não é função. E na reta T, se eu colocar uma régua, cortando isso aqui na vertical, corta uma vez aqui, ouça aqui no meio uma vezinha só, aqui embaixo, só corta uma vez, mais embaixo, só corta uma vez. Qualquer posição que eu colocar essa régua, eu vou cortar na vertical a função apenas uma vez, é função. Então, é a forma de você observar quando é ou não função. Para ser função, tem que ter uma única imagem. 27. O gráfico abaixo representa uma função, F. Olha só, o domínio aqui vai de menos 6 ao 5 e o contra domínio é R. No menos 6 ao 5 é o eixo X. Vamos olhar aqui, ele começa no menos 6 e vai até o 5. Ok. Menos 6 até o 5, intervalo fechado. E a imagem é R. R por quê? Imagem, eu olho para o eixo Y, tá? Do menos 2 aqui, até quem está aqui em cima. 1, 2, até o 2. Aproximadamente, não tenho muita certeza. Quantos números tem aqui? Tem infinitos. Porque entre, por exemplo, 0 e menos 1 aqui, tem infinitos números. Entre 0 e 1, tem infinitos números. Então, por causa dessa infinidade de números, eu uso o conjunto dos números reais. Aí, ele pede para a gente obter os valores de R para os quais a função é igual a 0. Quando ele pede que a função é igual a 0, é quando ela corta o eixo X. Está pedindo as raízes, gente. As raízes. Raízes onde corta o eixo X. Então, tem aqui, ó. Menos 4, o 1, o 3 e o 5. Então, são raízes. A função vale... O F de X, o Y vale 0, o menos 4, 1, 3 e 5. Agora, onde a função é maior do que 0? Maior do que 0 é onde a função é positiva. Ela é positiva onde ela fica por cima do eixo X. Então, já que F de X é o nosso Y. Então, aqui por cima, olha só. Do menos 4 em diante, sem contar o menos 4, porque o menos 4 é neutro, né? Do menos 4 até o 1, ela fica toda por cima. E depois, do 3 é o 5, né? Sem contar nem o 3, nem o 5. Então, essa regiãozinha aqui baixinha, né? Essa lombadinha aqui, essa lombada maior, são elas em que a função é maior do que 0. Maior do que 0, eu não posso contar a raiz. Então, eu tiro igual, tá? Aí, a minha resposta fica menos 4, menor do que X, menor do que 1. Entenda aqui, quando a gente coloca a resposta dessa forma aqui, é porque a nossa resposta ficou entre o menos 4 e entre o 1. Menos 4 primeiro, porque é menor, e o 1 depois. E na segunda parte aqui, a nossa resposta ficou entre o 3 e o 5. Então, o X é a nossa resposta. Ficou entre o 3 e o 5, não tem sinal de igual, porque a questão colocou maior que 0. E se for maior ou igual a 0? A maior ou igual a 0 é igualzinho a B. Só para você botar 1 igual aqui, tá? A análise é feita da mesma forma. Repara, compara, ó. Mesma resposta, só tem igual. Onde a função é menor do que 0? Onde ela é negativa. Negativa é aqui, gente. Olha, esse trechinho aqui é negativo, né? Vem aqui do menos 6, terminando o 4, né? E depois aqui do 1 até o 3. Então, vamos lá, ó. Menos 6 até o 4. Menos 6 menor ou igual, porque o menos 6 não é raiz. Se ele não é raiz, ele pode ser contado com parte negativa. E vai até o menos 4. Menos 4 não pode ser contado, porque aqui não tem o sinal de igual. E na da frente, né? Esse intervalinho aqui do 1 até o 3, por causa do menor, só menor que, não tem o igual. Eu não posso contar nem 1 e nem 3. Então, 1 menor que x, menor que 3. Mais uma vez, observe que a nossa resposta ficou entre o 1 e o 3. Letra E é idêntica à letra D, só que agora tem que ter igual. A gente vai pegar e colocar igual aonde não colocamos. Igual aqui, aqui e aqui. Então, repare que ele ficou idêntico agora. Próxima questão. Determine o domínio de cada uma das funções. Domínio, é... Domínio, gente, é x. Então, o x aqui. Que valor de x eu posso usar aqui? Essa é a ideia que você precisa ter, tá? Pensa o seguinte. Você vai tirar a raiz quadrada de um número. Se o domínio for real, e aqui no caso é real, que ele quer saber, eu não posso ter qualquer número real aqui, não. Por exemplo, como é que você tira a raiz quadrada de um número negativo? Ele é real? Pensa. Por exemplo, quem é a raiz quadrada do menos 4? É o 2. Não, não é o 2, gente. 2 vezes 2 dá mais 4. Não é. Ah, então é o menos 2. Também não é, porque menos 2 vezes menos 2 dá mais 4. Então, não existem raízes reais se for negativo aqui. Nesse caso, eu digo, então, que o meu domínio para R, né? Tem que ser um número maior ou igual a zero. Então, R positivo, tá? R positivo. Não serve nenhum negativo. Letra B. E aqui? Agora, raiz cúbica. Na raiz cúbica pode qualquer número. Então, R. O domínio da função vai ser R. Letra C. Algum probleminha aqui? Para o nosso x? Vamos pensar um pouquinho. Dentro de uma raiz, o x não pode ser negativo. Raiz quadrada ou raiz de índice par, tá? E também no denominador. Denominador. Olha só aqui, ó. Denominador. Você não pode ter zero no denominador, porque você não consegue dividir 5 por zero. Mas aqui não tem nem denominador e nem raiz. Então, qualquer número. Então, o domínio da função vai ser R. Letra D. Olha, o denominador não pode ser zero. Então, eu coloco que x ao quadrado menos 9 não pode ser zero. Ou seja, diferente de zero. Passa o 9 para o outro lado e ele vai ficar positivo. Quais números que é o quadrado vão dar 9? Ah, pode ser o 3 ou o menos 3. Então, aqui o x tem que ser diferente de 3 ou diferente de menos 3. Letra E. Outra raiz. Raiz quadrada. Então, isso aqui, gente, ó. O x menos 2 não pode dar zero. É óbvio. Para isso aqui dar zero tem que ser 2. Então, x... É... É... Maior... X menos 2, né? Maior ou igual a zero. Pode dar zero. Desculpa, né? Aqui pode dar zero. Não pode dar número negativo. Maior ou igual a zero. Então, passo o menos 2 para o outro lado e ele vai virar mais 2. Então, x maior ou igual a 2. Qualquer número maior ou igual a 2 serve a mais. Por exemplo, se for o 2. 2 menos 2 dá zero. A raiz de zero dá zero. Se fosse o 3. 3 menos 2 dá 1. A raiz de 1 dá 1. Ok? Qualquer número maior ou igual a 2. Agora, f de x é igual a 15. Nesse caso aqui, o domínio é R, né? Qualquer valor, já que a resposta é sempre Y. Letra G. Letra G, gente, tem um denominador. Vamos pensar separadamente. Um denominador. Isso aqui não pode ser zero. Não tem como eu dividir por zero. Está aqui, ó. Igualzinho entre a D. Então, x ao quadrado menos 36 não pode ser zero. Diferente de zero. Passo 36 para o outro lado, ele passa positivo, você vai tirar a raiz quadrada, né? Então, o x tem que ser diferente de 6 ou menos 6. Porque 6 vezes 6 dá 36. Agora, só que você também tem que analisar na mesma questão essa raiz aqui. Só que essa raiz já foi feita. Letra G. X tem que ser maior ou igual a 2. Então, eu tenho que pensar em uma resposta que eu agrupe a letra E com isso que nós fizemos na letra G. Maior ou igual a 2. Aqui é maior ou igual a 2, né? Maior ou igual a 2. Então, não serve para nós o menos 6. Não vou nem ver esse menos 6 aqui. Maior ou igual a 2 e x diferente de 6. Porque 6 é positivo, né? Maior ou igual a 2 também são positivos. Então, x maior ou igual a 2 e x diferente de 6. Na letra H, é uma raiz cúbica, né? Mas isso não pode ser zero, gente. Não pode ser zero. Então, o domínio da função vai ser real, real, positivo. Real, positivo. Só o real positivo que eu vou poder aqui. Olha, é real positivo, mas se for negativo. Por exemplo, a raiz cúbica de menos 8. A raiz cúbica de menos 8. A raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Então, também eu posso pegar 1 e dividir menos 2. Então, o problema nosso aqui é o zero, né? A raiz cúbica de zero é zero, que não pode dar zero. Então, eu ponho que o domínio tem que ser os reais. Eu acendi a resposta, né? Reais e asterisco. Por que reais e asterisco? Qualquer número real, mas não pode o zero. Então, o asterisco está me dizendo que eu tenho que excluir o zero. Questão 38 agora. Uma função f é representada pelo gráfico. Está aqui o gráfico de uma função, né? Em que intervalo do domínio, né? Do x domínio, é o x, né? A função f é crescente. Crescente é quando sobe, gente. Vamos lá aqui, ó. Aqui está decrescendo até aqui. Daqui em diante está crescendo até aqui. Vai decrescente até aqui. Daqui em diante ela é constante. Então, vamos lá. A nossa resposta. Bem, ela é crescente do menos 1. Até o 1, tá? Do menos 1 até 1. Ela cresceu, começou a crescer em menos 1. E parou de crescer em 1. Ela foi decrescente. Começou a decrescer aqui em menos 3. E até o menos 1, ok? E depois, ela ficou novamente, né? Decrescente. Começou em 1 e veio até o 3, ó. São duas situações que ela é decrescente. Ela cai aqui até aqui. E cai do menos 1 até o 3. Depois, onde ela é constante, né? Do 3 até o 5, ok? E assim nós terminamos essa videoaula. Fique com Deus e bons estudos!